Sucesso pra apaixonar, galera! Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz agir Faz agir Faz agir Mudar de cara Mudar de figura Queria ter você comigo Eu não quero ser só teu amigo Vou virar esse som E fazer você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo É hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto Que eu sinto por você Eu queria Eu queria viver a emoção Você me notar Você me notar Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo De manhã cedo De manhã cedo Até a hora de dormir E aí Marquinhos Isso é novo sentimento ao vivo Todo mundo aí E aí